Salve salve rapaziada, videozinho de hoje jogando com a Sheitech Seahulls E foi aquela partida que a Sheitech encaixou com o jeito O mapa da vez foi na Olho de Águia T, é um mapa que voltou nessa temporada Meio que entrou no lugar da Olho de Águia 2.0, que eu já sinto muita saudade Pra mim aquele mapa Olho de Águia 2.0 ficou simplesmente perfeito Voltar pra Olho de Águia T é meio triste pra mim Até porque aquele mapa 2.0 tem um gráfico bem legal É um mapa que ficou mais equilibrado e tal, então eu vou sentir falta E além disso ele é um mapa que tá no competitivo, então eu nem vejo sentido pra voltar essa terra Mas ok né, a gente só aceita né rapaziada Não aceitar não vai mudar nada também, então temos que aceitar Eu espero que vocês curtam a gameplay, porque essa aí foi braba hein, deu pra matar muito Deixa um comentário aí e não esquece de se inscrever pra dar aquela moral aí no canal, beleza rapaziada? Bora lá Hoje eu acho que eu vou poder jogar um pouco mais cara Hoje eu não vou precisar sair às 18 Posso jogar até às 19, será que eu aguento jogar que eu saio ali tanto tempo? E aí E aí Tchau, tchau. Mano, é incrível o timing que eu tava mirando e tirei a mira, velho. Aí não, mano. Ah, mano. Falta. É, agora é aqui. Ué, qual é a miss, cara? Boa. 14 balas na copa, Silvio? Você tem que comprar várias pistolas VIPs. E aí, qual é a miss, cara? E aí, eu vou me dar. 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 Procurando o ZP mais barato no portal dos créditos. Você consegue comprar ZP mais barato do que no site oficial da Z8. Quanto maior o valor do ZP adquirido, quanto maior o valor do ZP adquirido, maior o desconto. E fica ainda mais barato usando o cupom QA ao finalizar sua compra para um desconto extra, válido para bônus de primeira recarga. O portal dos créditos é parceiro do nosso canal. Compre gift cards para diversos jogos e serviços com segurança e rapidez. O link para o portal dos créditos está na descrição do vídeo. E aí, eu vou me dar. Errei o pulo. Nossa, aqui o fácil é 50. Ué, sumiu o smoke já? Caramba, sumiu rápido, velho. Fala, o sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Beleza. Ok. Mano, vai defusar, cara. Rd24 mandou um real. Compra lá, coloca meu cupom que também ajuda bastante. Faz a boa. Mano, rushou meio, cara. Que time ruim é esse, velho? Caramba. Caramba. Troca tiro. Vai, vai, vai. Puxa. Puxa esses caras, vai. Troca tiro logo. Tchau. 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 Tchau.